Música Nessa segunda a gente te mostra os lances e melhores momentos do Clássico dos Vales, partida entre a Laf e a Sueva pela Liga Nacional de Futsal. Essa e outras notícias ao meio de I-15 aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Eu te espero. Música Olá, boa tarde. O prazo para sacar o abono do PIS-PASEP termina no final desse mês. Cerca de 153 mil trabalhadores gaúchos ainda não procuraram uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para retirar o benefício, que equivale a um salário mínimo, R$ 880. Tem direito ao abono de 2015 as pessoas cadastradas pelo PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tinham remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base do benefício. No Brasil, foram identificados 23 milhões de trabalhadores com direito ao abono salarial de 2015. Em época de crise, com a taxa de desemprego beirando 11% no país, não se pode perder oportunidades. Em torno de 180 pessoas fizeram entrevistas para vagas de trabalho oferecidas hoje pela agência FGTACINE. A agência do Cine de Lajeado fez atividade vinculada ao Empregar RS. Cinco empresas ofereceram 36 vagas de emprego. Em torno de 180 pessoas concorreram às oportunidades. Entre elas, a dona Helena de Carvalho, de 62 anos. Desempregada há alguns meses, ela se candidatou a duas vagas. Eu tenho esperança e vou dizer que eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou conseguir, vou sair empregada. O Empregar RS representa a oportunidade dos trabalhadores poderem estar fazendo a sua entrevista diretamente com as empresas na crise de hoje com as dificuldades. Então, o trabalhador vai poder conversar com duas até três empresas no mesmo dia, aqui no mesmo local. Vagas em diferentes áreas, para linha de produção, fiscal de loja, açougueiro, mecânico industrial, auxiliar de detonação e operador de rolo. Para passar nas entrevistas, os candidatos precisaram se inscrever no Cine. Tiveram que passar na agência Cine para fazer a sua inscrição, fazer o seu cadastro, com a cartinha de encaminhamento. O porquê disso? Para poder ver o perfil do trabalhador. Por exemplo, a gente tem algumas profissões de mecânico, de motorista, de operador de rolo. E aí a gente tem que saber o perfil, a experiência que a pessoa tem. Não poderia ser vir diretamente para poder fazer entrevista e não saber o tipo de experiência, o tipo de perfil do trabalhador para as empresas poderem ofertar e fazer as suas entrevistas. Não perder, digamos, o tempo necessário com a pessoa que não esteja no mesmo perfil que a empresa está procurando. Os candidatos também participaram de palestras sobre marketing pessoal e ainda de motivação. É importante para orientar o trabalhador como se comportar em uma entrevista, na descrição de um currículo para poder largar para a empresa. E todo um amparo para o trabalhador que ele quiser saber até no momento dessa palestra, poder sair daqui informado e poder fazer uma boa entrevista com as empresas. Não sendo hoje a oportunidade do trabalhador, poderá em um outro momento, através do Cine ou até diretamente com as empresas, também poder saber como se comportar em uma entrevista. A ação aconteceu em todo o Rio Grande do Sul. Foram pouco mais de 3 mil vagas de emprego em 77 municípios gaúchos. A Prefeitura de Lajeado prorrogou até segunda-feira o prazo de inscrições para o processo seletivo para a contratação de estagiários. Vão ser 30 vagas de estágio para estudantes de nível superior e nível médio. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo site cers.org.br. Para todas as vagas, o processo seletivo é via prova escrita de caráter classificatório, com 30 questões objetivas, compatível com o nível de escolaridade para o qual se inscreveu o candidato. A prova é no dia 25 desse mês. Na terça-feira, às 8h30 da manhã, tem a abertura da terceira edição dos Jogos Escolares Municipais. A atividade é no Parque do Imigrante. E a seguir, abrigo para moradores de rua. O Codewat definiu as 10 prioridades que devem ser votadas na consulta popular. A votação foi durante a Assembleia Regional Ampliada. A escolha se deu entre os 100 delegados regionais e membros do Codewat que estiveram presentes. Dos 10 programas, os 3 mais votados vão ser eleitos. Nesse ano, cada eleitor vai ter direito a um voto, diferente dos outros anos, quando era possível votar em 3 ou 4 propostas. Cada um dos projetos recebe R$ 500 mil. A votação é de 5 a 7 do mês que vem. Após uma série de encontros, o Cinde Comerciários aceitou a proposta de reajuste feita pelo Cinde Logos. Com isso, o protesto, marcado para o dia 23, foi cancelado. A proposta de concessão reajusta os pisos regionais para R$ 1.171 a toda a categoria. Para os trabalhadores comissionados, o piso será de R$ 1.176. Já o reajuste percentual foi de 11,08% dentro da margem exigida pelos Cinde Comerciários. Agora não tem mais desculpa. Morador de rua em Lajado passar a noite no frio e no relento. Com a mobilização da comunidade e apoio do poder público, uma solução foi encontrada. Essa casa no centro de Lajado foi alugada pela prefeitura. O espaço vai servir de abrigo para os moradores de rua da cidade. O local pode receber cerca de 30 pessoas para passar a noite. O local próximo de onde os moradores de rua já circulam. E facilitando a ida deles a uma certa hora, quem sabe até mais tarde, muitos deles, em razão de suas atividades, em razão até do vício em álcool e drogas, acabam procurando a casa no momento posterior, mais próximo da meia-noite, digamos, até mais tarde. E isso necessita de uma casa central, razão pela qual a casa foi escolhida. Além das acomodações que são, apesar de antigas, muito boas. A partir das sete horas da noite, a casa fica aberta e os moradores de rua começam a chegar. Primeiro, eles precisam tomar um banho. Só depois disso, recebem uma refeição. E mais tarde, cada um tem o seu colchão para dormir e se abrigar do frio. De manhã, eles acordam, fazem a sua higiene de novo, tomam o seu café e cada um segue o seu destino e retornam à noite. Durante o dia, servidores da defesa civil vão organizar a casa. À noite, a prefeitura disponibiliza um vigilante para manter o local em ordem. Além disso, pessoas da comunidade estão mobilizadas para ajudar. Rafael se divide entre usuário do abrigo e voluntário também. Eu fui ajudado bastante por eles, muito tempo atrás, e agora de novo. E eu resolvi ficar aqui, ajudar. De vez em quando eu fico aqui e fico no CAPES. Eu durmo aqui, de dia eu fico lá ou fico aqui ajudando. De quinta para sexta-feira, 29 moradores de rua dormiram na casa. Essa foi a primeira noite do abrigo. O resultado, por enquanto, é positivo. Eles estão se comportando, sabe? Porque eles pensam assim, ó, aqui é minha casa. Então, eles têm que manter a casa. E o que é manter? É ter ordem. Tem vários que já, a partir de hoje, já foram para o CAPES. Não querem ficar na rua, né? Já querem um tratamento, né? Querem se internar. São três já. Que estavam na rua, agora já não querem mais. Agora, a previsão do tempo. Nas próximas horas, ainda vamos ter a presença de nuvem sobre a região com condições para alguma chuva isolada. Mas intervalos com aberturas de sol também não são afastados, embora pareça meio difícil. As máximas não passam dos 14 graus. E ao anoitecer, as temperaturas caem para a casa dos nove. Então, não esquece do casaco extra, pois vai ficar ainda mais frio. Amanhã, o dia deve ser de sol, mas as temperaturas devem cair novamente. Veja, então, as marcas para amanhã. Dia 30 de junho termina o prazo para o alistamento militar dos jovens nascidos. Os jovens nascidos em 1998 ou em anos anteriores que ainda não se alistaram. Os jovens devem ir até a junta de serviço militar com carteira de identidade, CPF, uma foto 3x4 recente. A junta em estrela fica na rua Pinheiro Machado, número 343, no prédio da Antiga Polar. Enlajado, a junta fica na rua Silva Jardim, número 38. Hoje, existe uma circulação diária de 2.600 veículos na RS-413. Trecho perigoso para quem caminha todos os dias pela rodovia que liga Lajeado a Santa Clara do Sul. Moradores das proximidades e quem usa a RS-413 vão ser beneficiados com a construção de 3,5 km da pista de passeio na rodovia que liga Santa Clara a Lajeado. Caminhar as margens da RS-413 é um pouco perigoso. A rodovia não tem acostamento e nem pista de passeio. Os veículos passam muito perto dos pedestres. Mas essa realidade deve mudar. Na segunda-feira começou a ser construída uma pista de passeio que vai ter extensão de mais ou menos 3,5 km. Entre a divisa de Lajeado e Santa Clara do Sul e o trevo de acesso ao centro de Santa Clara. Para quem caminha todos os dias pela rodovia, por enquanto a sensação é de insegurança. A dona Laide Weber caminha mais ou menos 3 km da casa dela até o local de trabalho dos irmãos. Muito perigoso, perigosíssimo. E o pessoal adora caminhar nessa rodovia, mas é impossível assim. O acostamento é muito estreito e a própria malha viária é muito estreita. Então a gente tem assim, quem caminha, o vento é muito forte de um ônibus, um caminhão grande. Então realmente essa obra vem assim a atender principalmente o transiúntico. Vai melhorar, vai melhorar bastante. O pessoal pode caminhar tranquilo, daí sem perigo, vai ficar muito bom. E a senhora gosta de caminhar? Eu adoro, eu caminho todo dia. Todo dia eu caminho. Venho lá do centro até aqui. A obra recém começou. Na pista, a placa sinaliza um trabalho. Os motoristas precisam estar atentos e reduzir a velocidade no trecho. Quando ficar pronta, a pista de passeio vai ter um metro e meio de largura. Mesmo sendo de competência do governo estadual, já que é uma rodovia, a construção da pista de passeio tem recursos da Prefeitura de Santa Clara. Investimento de 696 mil reais. A pintura fica a cargo do DAIA. E os proprietários de terrenos vão precisar comprar os tubos de concreto e tela de ferro para colocar nas entradas dos lotes. E a seguir, Gustavo Adolfo faz o festival do livro. Organizado pela Associação dos Artesãos de Lagiado Arte na Praça da Matriz, tem a quarta edição nesse domingo. Com o início marcado para as 10 da manhã, o momento conta com diversas apresentações musicais. Uma empresa conveniada ao município vai ter pontos de recolhimento de eletroeletrônicos. Além disso, uma ervateira vai oferecer água quente e erva mate. Inscrições de expositores podem ser feitas na Casa de Cultura. Em acordo entre o Judiciário de Lagiado, Venâncio Aires e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP resolveu que os presos em flagrante das comarcas de Estrela e Teutônia sejam recolhidos à Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. A medida começou a valer ontem e deve permanecer até que o problema da superlotação do regime fechado do Presídio Estadual de Lagiado seja parcialmente resolvido. Começou ontem o 14º Festival do Livro Gustavo Adolfo. O evento acontece no Centro Comunitário Evangelico de Lagiado. O Festival do Livro segue até o dia 24 de junho. Até lá, Mariana vai ter a oportunidade de ampliar sua coleção e, quem sabe, levar alguns livros para casa. Como eu trabalho, a gente sempre tem que relaxar um pouco e dar um livro é sempre bom também antes de dormir para dar essa acalmada e fazer a gente pensar também mais. Que tipo de livro você gosta de ler? Eu gosto de ler todos os tipos de livros, mas eu tenho minhas fases. Agora eu estou no momento que eu estou gostando de ler bastante livros científicos sobre o universo. Eu estou lendo Steve Hawking até, mas eu já tive épocas que eu gostei de ler filosofia. Eu também estou querendo ler O Capital, que é um livro mais pesado. Eu gosto de ler esse tipo de coisa. Mas, em geral, tudo. Às vezes um romance, uma coisa cai bem também para ser mais leve. Natália lê em média dois livros por mês por lazer. Aqui é quase um paraíso para jovem apaixonada pela leitura. Fora os livros da escola, que é praticamente obrigatório a gente ler, aventura. Muita aventura policial, romance. Romance é o que eu falei que menos daí, mas já li bastante. Minha mãe adora. Policial, principalmente porque é aquela coisa de pistas e de... Você tem que pensar mais, sabe? Não é só ler e estar ali. Tu pensa, tu descobre junto com o livro. Isso é uma coisa que custa mais a tua atenção. Então, eu acho bem bacana. Três livrarias participam do festival. O evento serve de incentivo para que a leitura faça parte da rotina desses jovens. A gente incentiva a leitura, a gente oportuniza esse contato com os escritores, que é muito importante. Quem sabe, a partir disso, surjam novos escritores, né? A fala do Caio foi muito boa hoje de manhã, incentivando os alunos à escrita. Então, penso que é muito válido para todos, né? A leitura, ela traz sagacidade, esperteza, pensamentos rápidos e... Ela te faz olhar a vida de várias formas. Tu consegue entender tudo mais facilmente. A leitura é importante para todo ser humano porque, além do hobby, da diversão, né? Do lazer, traz um conhecimento enorme na vida do ser humano. Então, não tem... A gente aprende muito lendo, tanto na escrita quanto na vida, em tudo. E a edição de hoje fica por aqui. Eu volto na segunda-feira, ao meio de 15. Mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto